A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 20 versículos 1 a 16 Naquele tempo Jesus contou esta parábola a seus discípulos O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para sua vinha Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha Às nove horas da manhã o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse Ide também vós para a minha vinha e eu vos pagarei o que for justo E eles foram O patrão saiu de novo ao meio dia, às três da tarde e fez a mesma coisa Saindo outra vez pelas cinco horas da tarde Encontrou outros que estavam na praça e lhes disse Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam Por que ninguém nos contratou? O patrão lhes disse e de vós também para a minha vinha Quando chegou a tarde O patrão disse ao administrador Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos Começando pelos últimos até os primeiros Vieram os que tinham sido contratados às cinco da tarde E cada um recebeu uma moeda de prata Em seguida vieram os que foram contratados primeiro E pensavam que iam receber mais Porém cada um deles recebeu uma moeda de prata Ao receberem o pagamento começaram a resmungar contra o patrão Estes últimos trabalharam uma hora só e tu os igualaste a nós Que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro Então o patrão disse a um deles Amigo, eu não fui injusto contigo Não combinamos uma moeda de prata Toma o que é teu e volta para casa Eu quero dar a este que foi contratado por último O mesmo que dei a ti Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero Com aquilo que me pertence Ou estás com inveja porque estou sendo bom Assim Os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos Querido irmão, querida irmã, é claro Que Jesus contava a parábola falando dos últimos Aqueles que vinham do paganismo Os pobres, os pequenos As multidões que estavam perto dele E diante de pessoas que Por serem como que quase proprietárias da lei Dos profetas, da tradição Achavam ser merecedores de mais atenção da parte de Deus Esta leitura do evangelho Nos coloca diante da questão da justiça O que é justo, o que não é injusto Aquilo que deve ser feito, o que não deve ser feito Mas também nos faz pensar muito Que a justiça sozinha A conta direitinho A conta do salário Não é suficiente A vida humana exige uma outra realidade Que é a bondade, a generosidade do coração É assim que Deus trata especialmente os pecadores O Papa Francisco diz que Deus não se cansa de perdoar E Deus nos ama sobretudo quando nos perdoa Ele acolhe aqueles que são os operários da última hora Na minha vida sacerdotal Durante um período eu fui capelão de hospital Quantas pessoas eu vi Ali naqueles últimos minutos da vida nessa terra Fazer um percurso que a gente gasta a vida inteira para fazer Conversão Mudança E receber o mesmo salário Que é a vida eterna Palavra de vida eterna Cadere Amém Acabou Mar contracts Mar retire Mar Mar Legenda Adriana Zanotto